E salve salve E salve galerinha, Roosevelt é aqui na área No jogo Dark Souls 3 Com ele, Cavaleiro Legionário As aventuras do Cavaleiro Legionário Galerinha, é isso aí Chegamos aqui em mais outro boss Estamos chegando na portuola de mais outro boss aqui O nosso Devorador de Deuses Estamos quase chegando lá Subindo as escadinhas Fazendo aquele corta caminho ali A gente já consegue Adentrar Nos domínios do mesmo É isso aí galerinha Então vamos partir, né? Vambora Mas antes disso não esqueça daquela chinelada No joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos para verem Conhecerem o meu canal Se inscreverem Eu agradeço galera Vamos pegar esses cavaleiros aqui Já que eles estão aqui dando sopa Vou pegar eles Opa! Vou pegar você Belezinha E esse aqui agora É isso aí É o máximo Os Cavaleiros Legionários Opa! Defendeu o danadão Não tome Não tome Boa! Vou pegar esse negocinho aqui Alma de um venerável velho servo Bom, vambora Vamos partir Vamos lá Vamos lá Vamos fazer escadelas Escadinhazinha E chegamos aqui nele Praticamente Já estamos ali À frente Do boss Aqui eu vou passar o seguinte Vou fazer o seguinte Então eu vou matar esses bichos ali Irei passar correndo Não tem necessidade de ficar matando esses camaradinhas É besteira A única coisa que eu irei fazer É o corta caminho Vou fazer aqui o corta caminho Que é bem interessante Né? Faz esse corta caminho Localizado aqui, ó Pronto Fazer uma florzinha verde E vambora Vamos que vamos Bom, partiu pro boss Galera Aldrich O devorador de deuses Vou usar a espada em duas mãos Flechas malignas Não pegou, não pegou Haha Tô alto Toda ela tá se escondendo, mano Parte pra cima Deixa de fechação Pronto Pronto Tipo da fase Agora ele chato chorando Eu tenho que jogar Com a espada em duas mãos Então O, 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 o O, 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 s MIL Pronto galerinha Mais um boss derrotado Com o nosso querido Maximus O cavaleiro legionário É isso aí galera É isso aí Então até o próximo boss Até o próximo vídeo E fui E fui